O André, ele quando teve esse acidente já se tinha retirado, não já? Já, já. Está aqui um veste a leste. Está a surto. Está completamente a surto. 5 lives left. É que um gajo comigo precisava de ajuda. É que está a vir a... É um gajo que joga-me também. Banho a banho. Este KG... Cuidado com o Tini Tunis que este KG é bom. Este KG é bom. Um gajo que estava... Um gajo muito bom. Um gajo muito bom. Vamos falar, vamos falar. Bora, bora. Tentei vir que eu estou aqui sozinho. Estão no V, estão no V, estão no V. Tem no call também. Está outro, está outro, está outro. O time shot no left. Vai, hein? Estou outra vez lá, está outro. O time annihilated. Ah, isto é... Foda-se, eu aqui ao meio à espera da Ebony. Eu sabia que era survival isto. Não vai sendo assim. Vou jogar com mais calção, porque eu fui atrás do baixo. E ainda ficou o Tini Tunis que joga bem. Joga, joga, joga. Não tenho granada, vou pelo direito. Também não. Tem no V, está certo. Bom, tope aqui. Vão ser feliz de você e não ser feliz de você. Pocas de caixa de caixa de caixa. Lugão. O diação de caixa 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 de caixa. Vamos aumentar aqui nocana. A ver se você está felando de você, as vezes a as vezes a seleção. O Stodos está maciando bem. O Stodos está troco. Vamos pegar ali no Corde. Bom. Verde, mostre o teu inimigo o que parece um verdadeiro combate. Não há vidas para o teu inimigo. Destrói-los. Um minuto a esquerda, o inimigo é o único que falta. Não, os que estavam lá botados. Eles estão a dar ar-scope ao meio. Estão a puxar agora ao meio, um chate que ainda puxaram ao meio. Vocês não conseguiram apanhar a erva. Estou a ajudar o Mitro. Eu tenho o Super se necessário, mas quero que não seja necessário. Acho que não, acho que não. Ele vai roxar aqui no meio, vai roxar aqui no meio. Não, não, está a virar a volta, está a virar a volta. Está aí para o meio outra vez. Está aí para o meio. Estou a frente! 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 Estão todos ali no verde Apanha, apanha É o apanha, Abel Estás aí para se puxar se quiseres? Não posso, não posso, não tenho super Eu tenho, eu tenho, eu tenho Está aí Pedro? Os momentos de clareza Estão todos ali no meio O time do inimigo está fora de vida Estão todos ali Estão todos ali Jantem-se, jantem-se, jantem-se Um minuto a esquerda O inimigo está fora de segunda chance Estão todos ali Eu estou na merda Temos que nos jantar aqui ao meio Estão quatro segundos para a Abel Temos que nos jantar aqui ao meio Eu não tinha hipótese, eu estava sozinho no meio Usem o super, ele vai apanhar Abel Já apanhou Vocês puxaram muito um para cada lado Não necessariamente Eu não puxei, eu estava vivo a tentar sobreviver Eu não puxei, eu nasci ali Eles não me deram e pode-se nascer Tá bem O outro cara está agachado Tá a ser a estúpida Certo O outro cara está agachado Não me tem estúpido Não me lembro Usamos estúpido E vamos pegar a ronda Foda-se Nosso bacana teve o super, também não utilizou, acho que utilizou. Estamos completamente fodidos agora. 5 lives left, 3 lives left. Ah, já fomos. Sim, estas duas rondas agora é esquecer. Estamos a 1.000 me-pots. Foda-se meu, puta que pariu, que expansões, caralho. Calma, calma, concentra, concentra. Sim, mas ele tem a blade barras. Já não vou nascer. Já não vou nascer. Eu tenho a blade barras. 4 segundos para ele. O cara está a fugir. O nosso toga está a fugir. O que é que este atrasado mental está a fazer? Este cara está... What? Isto é VL? Ele está a fugir? Está, está, está. Não sei, dá voltas ao mapa feito muito. Dá, dá, dá voltas ao mapa. Não há vida left on either side. Estou no edge of my seat. You're the last guardian stand. Invite. 10 seconds. You're knocked out. Your enemy won the round. You're the last one. Minha Nossa senhora, quem este atrasado mental? Estou morto ainda. Qual de vocês vai sobreviver? 5 lives restantes. Está a ser dez. Tão 2 no meio, estão 2, estão 2. Eu não sei onde ele tá. Ah, esses apanham Heavy. Estamos fodidos, vamos apanhar-o! Boa, 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 boa! Opa, tem sentimento pela outra vez. Outro super, eu tenho dois supers. Aquela round, vamos fazer o jogo. Incrível. Foda-se, mata-nos. Tá todo três, deixa-se. Meu Deus, que choque que demos naquele jogo. Ah, puta, três choques. Sim, já estava aqui sozinho no VM, estão aqui dois deles. Calma, 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 calma. Vamos concentrar. Eu nunca vou. Tenho heavy, tenho heavy. Nas costas. Puxa, puxa que ele está sozinho. Está sozinho, está surto. Está surto, está surto, está surto. Tomei. O inimigo está fora de chances de segunda. Um oponente está sentindo. Falta um, está à esquerda. Estão a ver? Estão a ver? Isto é concentrar. Agora temos o super super. Está para lá essa não. Vou ter uma super. Vou ter não, já tenho. Só preciso de uma orde para fazer uma. Estou a ver. Me mostra e sotaque. Estão a ver. Vou para a esquerda, vou para a esquerda, vou para a esquerda. Já. Estão sempre pela esquerda. Elas estão por dentro, estão por dentro. Estão por dentro. Eu tenho um só. Eu também. Está aí André, não tem que ir bem. Está aí na heavy. Puxa já com isso, puxa já com isso. Puxa já com o Spy Heavy. Então quem é que tem? É o nosso amigo. Foda-se ele não usa essa merda. Que merda. Eu tenho. Só a puta do Super. Ah, quer jogar o Super. Vou usar essa merda. Usa a guarda, usa a guarda. Está aí André, ele dá um tiro. E aí os dois ao mesmo tempo. Atrás, atrás. Está um gacho confundido. Vem. Um oponente. Acho que já não vão nascer. Só voltou um. Está no spawn, está no A. Está, está, está no A, está lá, está no A. Está lá atrás, está lá atrás. Bora, bora puxá-lo, bora puxá-lo. Foda-se. 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 Estão dois aqui comigo, vou fugir. Queres puxar neste cais? Estão dois, estão dois à direita. Dois à direita. É evitar a livre. Foda-se, vem-me na merda. Estás chegando aqui de boa a ruxar com malucos, meu. Foda-se. Está complicado. Está a outra à esquerda, está a outra à esquerda. Puxa comigo, puxa comigo. O que é o cais da web? Oita. Mitra, tu não estás a falar. A outra à esquerda. Preciso ajuda, mate. Preciso ajuda aqui. Está a suar esse gajo. Vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou puxar. Já estão a fazer spawn atrás. Bora, bora, bora. Consegue apanhar a heavy? Apanhei. Foda-se. Está a heavy no chão, matei o gajo. Matei um, o outro. Estava a ruxar. O que pode te impedir se lutar juntos? Nada. Está um gajo ali embaixo. De boa e shot. Está à direita. Estava a dar umanda de shot com o Grant. Estava quase a dar umanda de shot com o Grant. Bora para dentro, bora para dentro. Tem para ouvir. Está a fugir, está a fugir. Pedro, costas. É a avi atrás. A apanha, apanha. Está a outra à esquerda, está a outra à esquerda. Aqui no 2 avi estão 2 à esquerda, eles vêm usar o sul. Caraca, não basta. Está aí ao outro lado. Não sei. Tem que ter uma bola de rocares já. A apanha é a avi. Estão à esquerda no B. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita. Estão à direita Estou a puxar o make, com dois gachos, três, aah, Spectral Blades. Está a sura, Spectral Blades. Está um gachos atrás. E este gachos não me ajuda. Mai. Vou puxar Mai. Vou puxar o gachos, é o do voo. Estou dois, estou dois, estou dois, estou dois. Três, 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 três. What? Ai, minha nossa senhora. Bora, bora, bora. Estes não puxarem a EV, estes não puxarem a EV. Metam uma granada, se puderem. Está a vir um gachos por trás? Estás um pouquinho lagado, estás. É bom. Está a sura esse gachos. Ixi. Fudou-te com a granada. Direita, direita, direita. Está um gachos à esquerda. Outro à direita. Um na EV e um atrás da EV. Agora tenta ficar juntos. Calma, 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 calma. Devem a volta, devem a volta. Temos que flanquear para a EV. Estamos felizes. Estão a meter dois. Quem é que tem um pouco? Um de vocês tem. Não, 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 não. Foi o gachos que apenhou. Usou o super. Estes os olhos estão à direita e ao meio. Estão a puxando do super super quando venceram a quebra à esquerda. Há ela a esquerda, agora. Não, isto é, isto é, isto é, este cara, este é outra da chote-tugando, foda-se. Metei o super, metei o super, ele ficou sem super. Boa, boa, boa. A direita é um, a direita é um, a direita é um. Estou a puxar agora ao meio. Você está mais forte quando você luta! É... Oh não! 3 a bit, 3 a bit! Estão lá no meio, para lá. Costas. Vou puxá-los, vou puxá-los. Não, não puxas, não puxas, falta a heavy. Está um ganho a nascer atrás de nós. Um ganho a nascer atrás de nós. Tenho heavy. Vou puxar pela direita. Estou surpresso. Estou surpresso. Digo no momento que eles estão a spawnar, ok? Estou aqui. Estou aqui. Ah, não apanhei. Quem é que apanhou a heavy? Podemos. Eu apanhei, apanhei. Merda. Ok, ok, ok. Estão aqui atrás. Estão aqui atrás. Estão aqui atrás. Está um no B. Relaxed, Guardian. Você está assustando-lhes. Eles nunca querem um match com o seu jogo. Foda-se. Effectual Blades? Ah. Será que acabou aquela merda, mano? Foda-se. Foda-se. Este caixinha anda com o seu jogo. Acho que os dois 10 killstreaks no mesmo jogo. Eu adorei a parting. Pensava que estava com o Night Stalker. Usei o Super. E... Eu gostei um boi de barragem. Pode funcionar, Guardian. A tua luz está forte.